Seja então bem-vinda à segunda parte da edição extra do Love on Top. E começamos já por revelar o resultado das votações. A rapariga escolhida para o date com o Top Boy foi a Natasha com 39% dos votos. Palmas para a Natasha, que merecia este voto de confiança. Já o rapaz mais votado para um date com a Top Girl foi o Paulo com 33% do voto. Também merece o Paulo uma salva de palmas. É, toda a equipa aqui vai ter palmas, que maravilha. Ora bem, estes dates ainda estão para acontecer, mas já muita coisa aconteceu, portanto vamos continuar a conversar. Se alguém quiser ir num date comigo e com o Quintino Aires, mandem uma mensagem para o meu Facebook. Não é preciso mandar um avião, basta. Não, um avião não, que tu vejas mal ao longe e nem vais perceber o que lá estás caído. Mandem só uma mensagenzinha para o Facebook. Já que a Marta não quer abrir na aplicação. Alguém, por favor, que convide o Flávio para qualquer coisa, porque isto já é o desespero a falar. Se me convidarem a mim e ao doutor Quintino para um date, a gente vai e eu convenço aqui quem manda, nisto tudo, a ir fazer reportagem. Já estamos assim. Para provar que há gente que gosta de nós. Está bem. Bom, não são vocês os concorrentes, não vamos falar sobre vocês, vamos continuar.